A deus vai à portuguesa A deus vai à portuguesa Recordas-lhe vou de ti E eu quis uma burgaleza E com outro se casou E agora anda perguntando As vidas que traigo eu E agora anda perguntando As vidas que traigo eu Ela não me quis a mim E com outro se casou E agora anda perguntando As vidas que traigo eu E agora anda perguntando As vidas que traigo eu As vidas que traigo eu Não te las podo dizer E eu quis uma burgaleza E ela não me quis a mim E eu quis uma burgaleza E ela não me quis a mim E aí Música Adeus, ai a perdoeça, recordo-lhe vou de ti Eu quis uma burgalesa e ela não me quis a mim Eu quis uma burgalesa e ela não me quis a mim E ela não me quis a mim, eu com outro se casou Agora andam perguntando-lhe as vidas que traigo-lhe o Agora andam perguntando-lhe as vidas que traigo-lhe o Música 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 Música